Olha aí que festa linda Festa linda montada aqui 500 inscritos aí no Youtube Mas rapaz Só vem a família Cadê os amigos? Aqui Mano Guina aí Cadê o beijo? Cadê? Tá chorando Tá aí 500 inscritos aí Dá uma forcinha pro meninão Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado Se inscreve no canal do Beijo aí pra ajudar ele Ah, é o Bruno também veio E aí? Se inscreve no canal, deixa seu like Ô Charles, cadê o beijo, Charles? Não sei E aí meninão Ó o beijo aí, cara Beleza? Bora lá pra festa lá com mão boa lá Ih, rapaz Tá triste Não vem ninguém pra festinha Então se inscreve no canal do Beijo aí, pessoal Ô, ô, ô Com 600 mais outra festa, hein Vamos ajudar a chegar aos 600 Que é mais um come e bebe aqui Com a moinha A moinha Não, os 600 É de 100 em 100 De 100 em 100 vai ter um come É No mil a festa é dobrada É o dobro da situação Ó, galera, ajuda eu aí Eu adorei esse comes aqui Já pensou de 100 em 100 eu vim aqui? Demorou Se inscreve aí no canal do Beijo aí pra ajudar, beleza? Vamos que vamos Ah, se tiver novidade eu posto mais aqui Tchau 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 E aí